Nesse vídeo eu vou trazer 6 opções de cupons de descontos da Achei para usar nas suas comprinhas e ganhar muito desconto. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaik e por aqui eu sempre trago dicas, promoções, comprinhas e cupons de desconto. E hoje eu vou trazer mais um vídeo de cupons de desconto da Achei. Nesse vídeo eu vou trazer 6 novas opções de cupons da Achei para ganhar muito desconto em todas as suas comprinhas. Mas antes de continuar esse vídeo eu tenho um desconto extra para vocês e é muito simples. É só entrar no seu perfil da Achei, na opção mais serviços, depois em minha indicação e adicionar o código BR11699N. Ele vai te dar um desconto extra nas compras acima de R$200. Além disso, esse desconto pode ser usado junto com o cupom de desconto que eu vou passar para vocês. E se aparecer que esse deu limite de dificulações, significa que a Achei limitou o uso do código. E você só vai conseguir usar novamente em uma nova conta da Achei ou em uma conta que ainda não tenha sido utilizado. E se você ama ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp. Onde eu envio as melhores promoções e cupons de desconto da Achei, Chorupi, Aliexpress e muitos outros marketplaces. E para participar é bem simples, é só clicar no link da descrição e ele vai te direcionar para o grupo. Então aproveite e venha participar. Os cupons que eu vou te passar hoje vão esperar no dia 30 do 9. Então aproveitem. E lembrando que os cupons só podem ser usados uma vez. Isso quer dizer que se você usar um dos cupons que eu vou te passar hoje, você não consegue usar ele em outra compra novamente. Aí no caso é só pegar outro cupom que eu vou te passar e usar na sua próxima compra. É importante lembrar que se o produto estiver na oferta relâmpago ou em promoções, pode ser que o cupom não funcione. E a maioria dos cupons funcionam principalmente em produtos da marca da Achei. Mas fazem um teste para verificar se vai funcionar ou não. Agora vamos para os cupons que eu vou te contar. O primeiro de hoje é Sarah Galerani Q3. Esse cupom vai te dar 10% de desconto, assim como os outros. E eu já vou colocando uma foto do teste do cupom para vocês verem que ele está funcionando. Além disso, ele não tem valor mínimo de compra. O nosso próximo cupom de hoje é BrunaASCQ3. O mesmo desconto do outro. E também vai te dar 10% de desconto. O terceiro cupom de hoje é BELSILVAOFQ3. Se atentem a como está escrito. Tem cupons que repetem letras. É necessário que esteja escrito da mesma maneira para que o cupom dê certo na hora de finalizar a compra. Senão você não vai receber o desconto. E o nosso próximo cupom de hoje é FabianeQ3. Também está funcionando até o dia 30 de setembro. E ele vai te dar 10% de desconto. E o próximo de hoje é EUGABIVIEIRAQ3. Se atentem, galerinha, nos cupons. Porque tem promoções em que o desconto não vai funcionar, tá? Além disso, ele não vai funcionar em todos os produtos. A não ser em produtos selecionados da Shea. E a grande maioria em produtos da loja da Shea, tá? E o nosso sexto cupom de hoje é MEUVISIOBRQ3. Também vai te dar 10% de desconto nas suas comprinhas. Então testem os cupons aí nos produtos que vocês desejam comprar. Caso apareça que esse cupom não é válido para esse produto, então quer dizer que você não vai conseguir usar esse cupom nesse produto, tá? Então se atentem a isso. E é isso, pessoal. Espero que esses cupons de desconto possam te ajudar na hora de realizar as suas compras. Lembrando que está tendo muita promoção na Shea esses dias. Muita oferta incrível. E claro, não esquece de adicionar o código BR11699N no seu perfil da Shea e na opção Mais Serviços, depois é minha indicação, para ganhar um desconto extra. E claro, já vem para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp e receba as melhores promoções e cupons de desconto. E não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana temos conteúdos novos, com muitas promoções, cupons, vídeos de cupons de desconto e dicas vindo por aqui. Então ativa o sininho de notificações para não perder nada e receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. E claro, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso me ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Aproveita para compartilhar esse vídeo com mais pessoas que, assim como você, amam comprar na Shea com aquele desconto. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!